Agora o caso que abalou muitos moradores da cidade de Galileia, no Vale do Rio Doce, o da dona Dina, a idosa de 75 anos, que foi amarrada, torturada e morta durante um assalto. Tem novidades. A possível participação de uma outra pessoa no crime seria o quarto comparsa. Eles aproveitaram que a vítima estava sozinha em casa para invadir a residência. Um crime revoltante e que deixou a população de Galileia, cidade com cerca de 7 mil habitantes no leste de Minas, abalada. Indignados, muitos moradores se reuniram em frente ao fórum da cidade para cobrar por justiça. A vítima do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, é uma mulher de 75 anos. Dina Maria Pereira estava sozinha em casa e não teve a chance de se defender. Ela foi brutalmente espancada e torturada durante a ação de duas pessoas. De acordo com o boletim de ocorrência, a motivação desta crueldade seria a intenção de roubar uma picape e um cofre, com 10 mil reais, que estava dentro da residência de dona Dina. O carro e o dinheiro são do marido dela, que estava internado em um hospital de governador Valadares. Quem percebeu que algo de errado estava acontecendo foi o cunhado da idosa. Ele encontrou o portão da casa dela fechado no meio da tarde, o que não é comum. Ao entrar, identificou a presença dos assaltantes. A idosa estava amordaçada, com os pés e as mãos amarrados e os olhos tapados com retalhos de pano. Na cabeça, tinha uma sacola plástica. Ao ver a cena, o cunhado correu e buscou ajuda. A Polícia Civil, por meio da 9ª Delegacia de Galileia, efetuou a lavratura de um auto de prisão de dois maiores de idade, assim como o auto de apreensão pela prática de ato infracional em relação a dois adolescentes que participaram de uma prática análoga ao ato infracional de latrocínio. Segundo consta do procedimento, o que foi apurado preliminarmente, é que um dos autores maiores de idade determinou a prática desse latrocínio, enquanto um outro maior de 32 anos, acompanhado de um segundo adolescente, ingressou na residência e efetuou a prática criminosa. Em relação ao outro adolescente, restou preliminarmente apurado que ele prestou informações ao grupo a fim de determinar se a vítima estava ou não sozinha na moradia e proporcionar a prática da infração. Dina Maria Pereira chegou a ser encaminhada para o Hospital Municipal de Governador Valadares, mas deu entrada na unidade sem os sinais vitais. Segundo a Polícia Civil, o crime foi arquitetado por um homem de 32 anos. Ele seria o mandante. Um outro suspeito com a mesma idade e uma adolescente estão sendo apontados de terem executado a prática criminosa. Um possível quarto suspeito de 16 anos teria ido ao endereço da vítima horas antes, com o pretexto de vender banha de porco. Identificado que a mulher estava sozinha em casa e depois repassado as informações para que a ação desse certo. Todos foram encontrados. Um dos adolescentes foi localizado na própria cidade de Galileia, enquanto o maior de idade e o adolescente que efetivamente executaram os atos de agressão, que ensejaram a morte da vítima, foram localizados na cidade de Conselheiro Pena. Por sua vez, o mandante, ele também, como é residente de Galileia, foi localizado na sua residência em Galileia. Obrigado.